Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria e uma benigna São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Sábado, dia consagrado à Nossa Senhora. Oremos em espírito de total confiança em Maria. Amém. Boa noite, minha mãe. Dai-me a vossa bênção. Abençoai a mim e a todos os meus queridos. Dignai-vos oferecer a Deus tudo o que amanhã tenho de fazer e sofrer, em união com os vossos méritos e com os do vosso Filho Santíssimo. Ofereço-vos e vos dedico todo o meu ser e tudo o que me pertence para o vosso serviço. Põe-me inteiramente debaixo do vosso manto. Impetrai-me, Senhora minha, pureza de mente e de corpo, com a graça de não fazer nada que possa desagradar a Deus. Suplico tudo isto pela vossa imaculada conceição e intacta virgindade. Santíssima Virgem, Mãe de Deus, Maria, eu, embora indigno de ser vosso servo, movido, não obstante, pela vossa admirável piedade e pelo desejo de vos servir, escolho-vos hoje por minha particular Senhora, advogada e mãe. proponho-me firmemente a querer sempre vos servir e fazer tudo o que for possível para que sejais também servida por outros. Suplico-vos, pois, Mãe Piedosíssima, que me recebais hoje em perpétua servidão. Peço-vos ainda que me sejais sempre favorável, impetrando-me a graça de me comportar de tal modo em todos os meus pensamentos, minhas palavras e obras que jamais ofendam vossos olhos e os de vosso divino Filho. Lembrai-vos de mim e não me abandoneis na hora da morte. Meditações cotidianas extraídas dos escritos de São Gaspar Bertone. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.